Dessa vez de um homem que foi assassinado com um golpe de faca ontem à tarde na feira de 8 e 0. O SAMU foi acionado, mas a vítima não resistiu e morreu no local. Os detalhes com Rubens Júnior. Tô de volta e muito bem amigos da TV Apoão. O crime de homicídio aconteceu no meio da tarde desta terça-feira no mercado de 8 e 0. Na região de Cruz das Armas, aqui em João Pessoa. Um jovem identificado como Santiago, 34 anos de idade, foi assassinado com golpes de faca a peixeira. A informação é que, nessa imagem que você vê do nosso Ulisses Ferreira, ele teria caído ali à esquina, onde você vê nesse momento as imagens do nosso Ternurinha. Ali ele foi atingido, correu, acabou esbarrando ali naquela parede, onde está ali a perita fazendo as anotações. E caindo ali dentro, perto de alguns quiosques. Aqui dentro, alguns boxes, melhor dizendo, aqui dentro do mercado de 8 e 0. O que teria acontecido, não sabe. Segundo informações, o Tiago estava aqui. Quando saiu a caminho de casa, foi atingido por um desconhecido, que já o esperava. Já estava à espreita, aguardando o Tiago. Não sabe se houve discussão, alguma briga, alguma rixa. As pessoas não souberam informar. Conversando com a esposa do Tiago, que está bastante consternada e secouções da entrevista, ela também disse que não sabe o que aconteceu para o seu marido morrer desta forma. Doutor Bruno Victor, delegado a homicídios, plantonista, já está aqui no local. Becou a polícia militar, que chegou primeiro, isolando a área, preservando a cena de crime. O corpo da vítima, o Tiago, está aí envolto a uma manta térmica. Isso porque o SAMU já esteve no local. Mas ao chegar aqui, nada mais pode ser feito. O Tiago já estava em óbito, sem sinais vitais pulsantes. E aí a pena constatou-se o óbito. E aí a polícia militar acionou perícia, carro de chamol e delegacia de homicídios para virem ao local. Depois de feita a perícia aqui na cena de crime, a gente vê que fica o rastro de sangue aqui em toda a área, por onde o rapaz, o Tiago, acabou correndo após ser atingido com o golpe de faca-peixeira. Um golpe bastante profundo, segundo informações da perícia, que veio até aqui ao local. A informação obtida junto à polícia militar é de que o Tiago teria dado um tapa no rosto do suspeito de ter desferido o golpe de faca-peixeira numa briga que aconteceu há cerca de três dias atrás. Esse rapaz veio aqui umas duas vezes atrás do Tiago. Como tinha muita gente, ele ficou na dele e não agiu. Quando foi hoje, viu que o Tiago estava sozinho, quando o Tiago estava caminhando para ir embora, acabou aproveitando a oportunidade e desferindo o golpe fatal, que acabou tirando a vida do rapaz. Porém, essa atitude do Tiago em relação ao suspeito é uma atitude até de certo modo que chama a atenção aqui da comunidade do Mercador Tiseiro. Porque essas informações, o Tiago era um rapaz do bem, gente boa demais, falava com todo mundo aqui. Mas, infelizmente, acabou entrando nesta confusão, dando um tapa no rosto do rapaz, segundo a polícia militar. E esse teria vindo se ligar e desferido esse golpe, que acabou matando o Tiago. Caiu ali adiante ao solo, não resistindo aos ferimentos e acabou vindo a óbito. Agora, a polícia trabalha para tentar localizar o suspeito da prática deste homicídio. Com imagens de Ulisses, o Ternurinha da TV Paraibana, repórter Rubens Júnior, o bonitão para a TV Rapuã, a TV que a gente faz. Chama! Obrigado, Rubens, trazendo os detalhes dessa informação. Feira de Oitizeiro, que é um local muito frequentado, é um local muito popular aqui em João Pessoa. Nós tivemos, infelizmente, um incidente que aconteceu em abril, no período da Semana Santa, na Sexta-feira da Paixão. Um caso que já foi elucidado pela polícia civil, inclusive, prendeu semana passada, há pouco mais de 15 dias, na verdade, o principal envolvido naquele crime. E agora, mais um caso de repercussão, como vocês estão vendo, que é esse caso aí que aconteceu ontem à tarde, lá na feira de Oitizeiro. Ao que tudo indica, segundo as informações repassadas ao colega Rubens Júnior, essa situação aconteceu por conta de um desentendimento banal entre duas pessoas que discutiram. O rapaz foi lá, deu uma tapa no causador do homicídio. Ele saiu, se armou com a faca e logo em seguida voltou para matar esse homem que vocês viram há pouco na reportagem. Olha, eu volto...